Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 1.600, é um motor de Fusca, 1.600. Desde quando você tem essa moto? Os pouquinhos vão mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. É o seu primeiro Tricido? É o primeiro e vai ser de relíquia isso aqui. Vou deixar pro meu filho. Meu filho, eu tenho um filho de 12 anos. Não quer que eu venha vencer pra ele. Você apaixonou pelo Tricido? É, e o meu mais velho quer uma moto pra Amazonas. Eu vou botar um contra um. É isso aí. E esse Tricido? Você compreende assim? Não, não mandei fazer. Estou fazendo uma mudança, estou fazendo uma reforma agora. É, personalizando o teu gosto. Ele tinha mais duas vareitas. Olha só, ele faz uma curva. Esse amortecedor aqui é um extra. Segurem esses outros, é só o do... Ele tinha outros garfos aqui, eu coloquei só com esse amortecedor. Mas eu vou botar aqui também, mais dois. É, pra melhorar mais ainda. Aqui a luz daqui vai acender. O material chegar. Aí eu vou fazer uma caixa de som. Agora esse banco tá ótimo, né? Ele senta atrás, fica escorado nessa... E toda essa parte aqui. Ele tem uma vantagem, que ele é todo de ferro. É ferro. Aí foi o que eu fiz. Eu tenho dois filhos, de 14 e de 12. Aí eu mandei fazer umas almofadas. Eu boto no lado... Que você acopla aqui. Acopla aqui. Quando eu não tô sozinho, pra não tirar o desenho, eu deixo. A pintura eu deixo. Quando eu tô com meus filhos, eu boto. Aí cada um vem aqui e aqui, eu vou aqui sentar. Com os três. E ainda dá pra ir a outra pessoa. Você vai aqui e dá pra ir a outra pessoa e mais dois. É. Se quiser. Se quiser. Só é três mesmo. A documentação dele eu tô dando de entrada vai ser três. Três pessoas. É. Pra poder... Uma viagem tranquila? Já fez viagens longas com ele? Longas longas não. Só um bate-bota dele. Só por aqui. É... Maranguá, Pildzon... Como é teu nome, meu querido? Alexandre Matos. Alexandre Matos. Teu Matos é com dois. Teu ou sou com dois? Mas eu sou pobre é com três. Quando for rico é com dois. E você já tá associado em alguém? É do clube? Temos o clube, né? Dos traques. Aqui o Alexandre Matos. E aqui o da minha família. Matos. Cavaleiro Matos. Sir Matos. É, o Sir Matos. Americano alhado quer dizer britânico alhado. É, britânico, né? É, britânico. Sim, senhor. Sim, senhor. É. Bom, nós temos aqui um triciclo. Esse triciclo... Um motor de 1.600 cilindradas. É... Que parece que ele pode ser um triciclo para dar um 100 por hora. Pode, tranquilo. 100 por hora que eu compro ele. 100. 100 por hora. Mas o puxei foi 80. É, né? O ideal. O ideal. O ideal é 60, 80. É pra ser por roteiro. É só puxei, tá? É por roteiro. A velocidade. Até porque também... Até bem o que ele pode... Ele pode levantar. Agora o bem bom disso tudo, é que eu tava falando aqui com o Alexandre. O Alexandre Matos. E, por coincidência, eu nem tava sabendo e eu acabo de ver ele aqui na revista. Na revista Moto Notícia. Na edição da revista, do mês de fevereiro, a edição número 1, tá aqui ele com esse triciclo. É o que está na revista. Revista Moto Notícias. Onde você vê essa revista, adquira a sua revista Moto Notícia. Que já está na segunda, já indo pra terceira edição. É. E ó, a revista é bonita. Ainda tem ao vivo todas as segundas-feiras, às 20 horas. Você também tem www.tvmcbrasil.com.br Tem muitas coisas na TVMC Brasil. E estamos aqui com o Alexandre Matos. Que está fazendo com o Sr. Matos. Contando o seu motoclube com os filhos juntos. Não é não? E toda a família. Toda a família. É o Victoru, de 14 anos. Que era louco pra ter uma moto pro Amazonas. Tudo chega na idade dele. Já estou procurando pra mandar reformar. E o de 12 anos, que é o Caio César. Ele tá todo pra esse triciclo. Ele disse que não é pra vender. Eu compro outro, mas esse é dele. É isso aí. É um prazer estar aqui com o Alexandre. Talento em Foco. Onde o foco pode ser você. Meu guri. Talento em Foco. Não sei pra onde vai. O meu destino é virar pó. Não sei pra onde vai. O meu caminho se eu vou só. Olho pro céu tão azul. Aqui embaixo eu e tu. Juntos queremos sempre mais. Você bem sabe, eu sei. Que é preciso ir mais além. Tudo aquilo que te ensinei. Acesse o site www.youtube.com.br Que que karaokê. Conseguir a semear o bem. Ouviado em Foco. Por que prazer. Ouviado em Foco. Também. Ouviado em Foco. Você saya. Ouviado no fim. Ouviado em Foco. Passado. Qualquer temperatures. Você está mepscionando. Obrigado.